Olá meus amigos de Uruçuí, bom dia, estou aqui na nova sede do Crais, mostrar para vocês como é que está o andamento da obra Como eu falei, aqui é a nova sede do Crais de Uruçuí, quase pronta, estão aí nos últimos detalhes Vou mostrar para vocês aqui, como é que está ficando aqui Uma obra de grande porte Mostrado aqui nessa sala aqui de entrada Aí dobrando a direita aqui, tem essas salas aqui Olha só isso aqui Aqui tem outra Aqui tem outra sala Quase tudo pronto É um prédio que vai ficar na história de Uruçuí Aqui é o Crais Aí eu vou mostrar o Capes para vocês, que é lá na Rua da Areia As duas obras estão em fase De conclusão Que provavelmente é a cozinha Aqui tem outra sala grande aqui Olha só E aí voltando para cá Aqui tem esse depósito Aqui tem mais essas salas aqui Aqui tem um banheiro Outro salão grande aqui Olha só Olha só o tamanho desse salão E aqui eu já estou do lado de fora Aqui é a Avenida José Ribama Coelho Que sai bem ali Na Avenida Ayrton Senna Onde dobrou aquele carro ali O Colégio José Cavalcante Aqui no bairro Aeroporto Uma obra gigantesca Olha só o tamanho da obra aí Esse é o jornal Cobra Choca Mostrando para vocês as coisas boas de Uruçuí E com essas imagens aqui Eu encerro essa matéria Cobra Choca A lente nervosa do município de Uruçuí